Eita que hoje tem chá de bolo menino, e aí moreninha, hoje é sucesso viu papai, hoje vai ser sucesso Eita que hoje tem nada, é macho Eita que hoje tem nada, é macho É, eu tava aluno, é que tá Eu tô passeando aqui com a moreninha macho Que tira macho Macho vai ser top hoje Vai ter live Vai ter chá de bolo Vai ter chá de bolo Vai chá de bolo Vai chá de bolo É doido é Vai macho Vai macho Vai macho Vai macho Vai macho Eita que hoje tem chá de bolo Tiro Hoje eu não tô bom pra beber, eu tô maravilhoso Já liguei a TV, preparei o tira gosto A live tá rolando, hoje não tem miséria Se liga no meu stories, que a resenha é certa Mal beber, mal curtir, que hoje tem live de novo Já chamei o Tiro pra gente tomar chá de bolo Mal beber, mal curtir, que hoje tem live de novo Já chamei o Tiro pra gente tomar chá de bolo Hoje tem chá de bolo, menino Hoje eu não tô bom pra beber, eu tô maravilhoso Já liguei a TV, preparei o tira gosto A live tá rolando, hoje não tem miséria Se liga no meu stories, que a resenha é certa Mal beber, mal curtir, que hoje tem live de novo Já chamei o Tiro pra gente tomar chá de bolo Já beber, mal curtir, que hoje tem live de novo Já chamei o Tiro pra gente tomar chá de bolo Um bechá de bolo, um bechá de bolo Porra, malha rindo, alê!